Atenção! Largada dos CD's! Bate palma aí, galera! É desse jeito que os atletas para os CD's partem para a sua missão! Tava olhando mais um programa de quilometragem E hoje, uma experiência fantástica, correndo como um deficiente visual Acompanha aí, galera! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, estamos na corrida de São Sebastião aqui no Rio de Janeiro Hoje é feriado, dia do padroeiro da cidade, que é São Sebastião A cidade chamava São Sebastião do Rio de Janeiro, não é à toa Começando pelo final, com a medalha no peito Porque eu vou te explicar algo de muito interessante hoje Hoje é o dia de fazer uma experiência de corrida É, meus amigos! Hoje eu vou participar de algo, acho que nunca foi mostrado no YouTube ainda Mas a causa é nobre Já guiei cadeirantes, já mostrei várias vezes E agora chegou a vez de... Faz o seguinte Olha só como é que eu vou fazer! Vamos lá! Deixa eu me paramentar aqui Ó! Devidamente Identificado É nesse Vamos energizar Atenção! A armada dos CD's Bate palma aí, galera! É desse jeito que os atletas dos CD's Partem pra chuva! Tá valendo mais um programa, uma quilometragem E hoje Uma experiência fantástica Correndo como um deficiente visual Acompanha aí, galera Trash, já te agradeço Muito obrigado às atletas guias do Rio de Janeiro Vamos lá, galera! Bora lá! Boa sorte pra gente! Deu um botões! O Robert tá que tá em silêncio aqui Ah, você tá falando assim Eu não tô enxergando nada Mas aí eu já tenho uma noção São quatro anos de canal, né? Eu brinco Então já tenho uma noção De angulação da câmera Por isso não se assusta Ainda tá conseguindo gravar alguma coisa Não sei se tá roubou a imagem Já peço desculpa Mas É uma experiência Que todos os atletas Que querem ser guia Uma vez na vida Tem que passar Certo, Trash? Certo! Até pra poder entender Como é que funciona, né? O que eles passam Não tem que correr de uma prova Que seja curta Ou que seja uma prova longa É É muito interessante Como eles têm Assim Como eles dominam A coisa Com determinação Valeu? São os eficientes visuais Positivo Então Eu já mostrei Os cadeirantes Do correndo por eles Já corri várias vezes Conduzindo E hoje Pra sentir na pele Essa experiência De ser Um eficiente visual Por um dia Agradecer já A Spiridon Ao Trav Em toda a equipe Por ter permitido Eu fazer essa experiência Aqui na prova Sem atrapalhar ninguém Beleza? É muito importante É por isso Que eu quero mostrar A dificuldade E você Que quer ser guia Não só aqui no Rio Mas qualquer cidade Que você encontra É muito bacana E fazer esse trabalho É bastante legal Ressaltar Que eles precisam disso Precisam de pessoas Que façam esse tipo De trabalho De forma voluntária E É inclusão Né? Dessas pessoas No esporte É um esporte Que é democrático E muito interessante E é bom Sempre ficar mantendo A saúde mental Em dia E física também Se sentem vivos também Sim, com certeza Incluídos, né? Sim Trésio, como é que tá o nosso pace aí? Que eu não faço a menor ideia Tá quanto? 5 e 17 5 e 17 Pra vocês terem ideia De como nós tomamos rápido Vamos devagar Vamos lá, meus amigos Vamos aproveitar aqui Que tá tranquilo Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar Como é que foi Nosso treino Lá em Copacabana Claro que eu não vim do nada Pra poder correr aqui Porque o meu medo de cair Era muito grande Acompanha aí o nosso treino E daqui a pouco A gente volta na corrida Vamos lá Fala, corredores Tudo bem? Vocês estão acompanhando aí A corrida Mas a gente não chegou E foi correr Tô com uma viseirinha aqui É o que você tá vendo aí na prova E tá comigo O meu guia Pra me explicar Como é que funciona Pra me dar uma Uma noção de treinamento Como é que é Pra poder correr No meu caso Vendado Olha aí Trécio Um dos caras Que mais correm no Rio É um dos maiores guias aqui Que acompanha a galera toda Acompanha o Juscelino, né? Sim, sim Geralmente o Juscelino Me mostra Mostra pra galera aí Como é que é a guia Vou mostrar aqui Como é que funciona Primeiro, ó Gente, isso aqui, ó É um guia A guia Vou prender Nas pontas do Silvio Mostra aqui Porque tá preto aí, ó Não tá conseguindo ver Fechar aqui Tá? E eu vou ficar com a guia na mão Não é preso, né? Eu tenho Totalmente livre Ele vai estar solto A todo momento Só que eu vou ficar ao lado dele Tá? Pra que qualquer eventualidade Eu possa estar sinalizando Pra que ele Não caia em um buraco Ou não esbarre nas pessoas E eu vou estar guiando aqui Ele vai Quando eu der o toque Ele vai sentir Eu não vou cair, né? Não vai cair Pode confiar Vamos lá então tentar? Tá, vamos ver como é que vai ser Essa empreitada aí Com certeza ele vai conseguir Vambora Vamos lá, partiu Vamos começar então, ó Caminhando Pra sentir aqui O Trece falou comigo que É ombro, né? Isso, isso Não sei se tá te pegando aí não, tá? Tá Mas é Ombro É o ombro que vai me coordenando A minha mão Que tu consegue ver aqui, ó Isso Já tá aqui E o que é que o Juscelino gosta Que você falou comigo aqui? Geralmente ele gosta que eu fale Onde nós estamos passando Isso é só o Juscelino? Ou geralmente Todos eles, né? Onde você tá passando? Aí você informa, ó Tô passando em frente ao monumento Bom de Açúcar Tô em frente à praia de Copacabana É bom deixá-los cientes Da onde Qual o percurso Onde ele está passando Eles gostam de ouvir isso Até porque quebra também um pouquinho A gente vai quebrando o cheiro da corrida E assim que funciona É bem bacana É muito doido você desenvolver A habilidade de audição Eu consigo perceber agora Os ônibus O ônibus tá parado aqui Ó Tá parado o ônibus aqui à esquerda, não tá? Isso, justo Ó Consegue ver o ônibus Eu consigo ouvir a passada De outros corredores Ouvir pássaro É muito doido, cara É muito interessante Vamos tentar Vamos lá Vamos tentar dar uma corridinha aqui, ó Vamos lá O movimento tá nos braços normal, tio Normal Normal, como se você tivesse Né? Não normal Balanço os braços normalmente Eu vou tá me adequando Na sua passada, entendeu? Vamos lá É, você tá em frente É, já corri 20 metros Tá bom Eu tô em pé ainda Tá ótimo Tá ótimo Vamos lá Então eu preciso concentrar aqui Depois eu volto Bem, já estamos chamando a atenção De todo mundo aqui na orla E chegando no final da Princesa Isabel Que é o ponto que eu queria voltar Vamos mostrar aqui Como é que o Therese fez comigo Pra fazer a voltinha, a curva, né? Faz aí, como é que é? Cheguei o ombro, né? Ó Vamos voltar Só no ombro Eu tô correndo sempre reto, né? Isso, isso Pra você, tô reto Mas eu tô aqui com o ombro te jogando Tá? Nosso destino Vamos voltar agora Reto Olha, olha Chega na pista do meio Agora normal Normal Segue o piloto Trace acha que me enganou Vamos virar Ó A minha ideia era só voltar ali Do ponto inicial O que daria mais ou menos uns 2km De treino hoje Vocês conhecem aqui, né? Tá vendo aí, ó Aqui é a altura do posto 6 Com isso Vamos fazendo treino hoje Praticamente 6km Tô correndo normal Correndo bem Uma hora ou outra Que a gente Tem que desviar de alguma coisa Mas nada Muito absurdo Então Volta pra corrida aí Vambora Hoje eu roubei o treino do Juscelino Do Juscelino que tá aqui atrás de mim Juscelino, fala aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Muito bacana Obrigado, tá? Valeu Valeu A gente vamos longe Vamos embora Juscelino O Juscelino é um dos atletas também aqui do Rio São Silvestre 2019 Pra que ela fosse em São Paulo Viajear 18 horas de ônibus com a gente Pra conquistar o terceiro lugar na faixa Pra conquistar o terceiro lugar na faixa Passando as motinhas A gente tá ouvindo aqui Tá abrindo pra Elite A Elite tá chegando Vamos lá A Elite passando Vamos embora Boa sorte Ô prova Boa sorte Vamos por dentro Valeu, senhor Fabiano Praquinha do Clómetro 2 KM2 Nossa direito Tá ótimo, hein? Já foram dois KM sem cair, Zé É o objetivo Daqui a pouquinho Vamos pra uma parte difícil Que é fazer A voltinha Mesmo aqui no aterro Sendo uma pista larga É um momento de tensão Vamos lá Que a gente tá passando E a gente pra todos os lados Aqui agora E a galera tá encostando na gente Olha aí A nossa direita Então, ó Preste, você me falou Você acompanhando os vídeos do canal Já conhece O Monumento às Pracinhas É um ponto tradicional De largada e chegada das provas Que não é hoje Pra você que é curioso A largada da prova de hoje É no mesmo ponto Que vai ser a largada e a chegada da Maratona Maratona do Rio E a Espírito Que organiza aqui É a mesma organizadora Da Maratona Vamos lá A nossa direita tem O Kian E a Mari Que fazem parte do nosso grupo Boa Boa A Mari também É na Elite, né É na Elite Grande exemplo aí pra todos nós Boa prova Sempre buscando Dar o melhor em todas as provas Estou aqui à nossa direita Estou aqui à direita Como é que chama Mari? Mari Mari, boa prova, hein A Elite já tá voltando Arrebenta A Elite acabou de virar E a gente vai chegar Pra vocês terem ideia De como a Mari corre muito Nós largamos Uns 5 minutinhos antes da Elite E ela já chegou Ou seja O guia dela Tem que correr forte Eu vou poder acompanhar Vamos lá Estou ouvindo a virada É virada aqui? É virada Olha o barulho, ó Boa, não cair Viram que é um risco, né Eles viram, né Ó O Tres tá falando comigo o tempo todo Balança o braço Balança o braço Pra poder manter A minha mecânica de corrida normal Ele que se vira Vai me arrumar Com certeza É isso Ele tem que se sentir O máximo na vontade Alguém descalço Consigo ouvir alguém descalço Boa prova Valeu, Cris É absurdo Como a audição melhora Eu ouvi O atleta descalço No meio de Várias pisadas Impressionante Coloca dos quatro aqui Falta um km Vamos lá Olha, Daniel Boa Boa, Dani Vai lá Parabéns aí Para você ver Ouvi a voz do Dani Pô, muito bacana Vamos virar Vamos virar Vamos lá Reta final, hein Vamos fechar Reta final Estamos no ritmo bem forte Bobeado Estamos abaixo de cinco 5,4 5,04 Meus amigos É muito doideira Graças ao trece Vamos manter a esquerda Vamos virar bem suave À esquerda É o pé no pezinho Vamos virar Bem sucesso Vamos virar A 23 4,52 Vem Vamos lá Vamos soltar agora É, rapaz, olha a experiência Vem De olhos verdados Bora É, bom demais, hein Primeira medalha 2020 Que experiência fantástica Sem palavras Por favor Essa medalha é sua Não É sua É sua É sua Faz questão Maravilha De mais Deixa eu respirar daqui a pouco Que a gente conversa Boa, parabéns Como é que foi sua prova? Marcelino, como é que foi sua prova? Eu roubei o trece de você hoje Geralmente ele que te guia Você fez uns 10k Conta pra galera um pouquinho da sua história Como é que você faz seus treinos E geralmente qual é o seu tempo Pessoal puder assustar um pouco Bom dia Hoje eu fiz uma prova legal Fiz 57 minutos com o Lu Depois eu rolei também E hoje eu fiz 57km E o nosso treino é diariamente Às vezes no Parque Madeira No Engenharia Principalmente quando tem Chegando provas A gente treina bastante Para o dia da prova Para a gente fazer uma prova boa Sempre guiado, né? Sempre guiado E como é que surgiu a corrida pra você? A corrida surgiu pra mim Depois que O meu problema da minha visão agravou Aí eu gostava de corrida Desde pequeno? Não Eu gostava Eu jogava futebol Mas depois que o meu problema agravou E eu perdi a esquerda E minha vítima ficou um por cento assim Então eu comecei a fazer Eu gostava Mas não praticava Aí depois eu falo Que esse projeto Do atleta riqueza Foi Que ajudou a gente bastante E o Marco Ele me guia Ele me ajuda muito também Quando eu preciso ir pro México Em outros lugares Eu acho que Atleta aqui é uma das coisas Mais importantes Que teve na nossa vida E hoje Eu não consigo viver sem corrida Eu e o Marco A gente viaja Algumas corrida Fora do Rio de Janeiro Pra representar A nossa equipe Atleta aqui E tava me contando Outro dia ali Quantos quilômetros Correram em volta Do Maracanã Outro dia? É, então Essa prova foi Foi seis horas Eu corri com o Marco Fizemos 57 quilômetros E foi nesse dia Um dia muito importante Pra gente Se tornamos Ultra Maratonista E pretendo fazer Outra de novo Agora Eu pretendo fazer Doze horas Pretendo fazer Doze horas E ainda Pretendo fazer Uma prova De 100 quilômetros Eu digo Que a corrida Cada desafio Que a gente faz Na corrida Não pra se amostrar Mas mostrar Pra aquelas pessoas Que ela pode também Fazer O que a gente faz Exato Entendeu? E hoje Eu consigo viver sem corrida Corrida pra mim é tudo É saúde É alegria É isso tudo Esse grupo aqui Mora no meu coração Se eu puder Fazer esse grupo Eu digo Que eu e o Marco A gente somos representantes Do nosso grupo A gente viaja A muitos lugares Do Brasil Não viaja mais Porque a condição É difícil Mas O que a gente pode fazer A gente Vamos aí Parabéns E muito obrigado Pela aula Que vocês dão pra gente Todos os dias Obrigado Até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser Quem sabe Nós dois Vamos correr Uma prova Eu quero te guiar um dia Será que eu aguento? Sim, com certeza Claro Com certeza Parabéns Vai ser uma emoção grande Obrigado Meus amigos Muito obrigado Atletas Guia Rio de Janeiro E aí Como é que faz Pra guiar o pessoal Que quer conhecer o projeto Vai aonde? Lá no Maracanã Na quinta Como é que faz? Tem vários tempos Vários locais De treinamento Basta entrar lá Na nossa página No Facebook Pegar as informações Atletas Guias e RJ Agora Qual é a próxima corrida Que vai de repente Alguém quiser guiar Como é que faz? Próxima prova Que tá o atletas Guia Rio Já tem direitinho? Sim E são quantos atletas Lá hoje? Uma média de uns 20 a 30 Atletas PCDs E os nós Guias Que é uma média De 50 E sempre preciso de guia Média de 2 a 3 linhas Para cada 26 Cadernante também Deficiente geral Não só visual Gente, parabéns Muito obrigado Pela experiência Muito obrigado Pela confiança Valeu Como é que é a história De correr No início do ano? É promessa No final de ano Ou não? Não, não É a primeira corrida mesmo Eu era super obeso Porque dava 190 De 95 quilos Aí comecei a fazer Kickboxing Fazer Um pouco de corrida Um pouco de caminhada Aí hoje Primeira corrida do ano Primeira corrida da minha vida Na verdade Já perdeu quantos quilos Essa brincadeira aí? Aproximadamente 63 60? 63 E agora? Maratona é o foco? É, a gente vai começar Eu gostei muito Com calma Com calma A gente vai começar E... Entendeu? Mantenha essa pegada A energia é muito contagiante Acho que eu não paro mais não Parabéns Seria muito bem-vindo Esse é o Thiadinho Vamos aqui agora Na área VIP da prova Que é o hub da maratona Só gente boa Só gente boa Vanessa Conta pra galera aqui Que o pessoal Acho que você não corre Só parece nos vídeos Comigo limpinha Cheirosinha Fez quantos quilômetros Foi? 10 quilômetros E fala pra galera Mais ou menos Como é que foi o seu tempinho Foi 47,01 O meu RT de 10 É 49 Como é que é voltar a correr E agora criando o canal Criou vergonha, né? Falava que você é um tempão Pra criar o seu canal E aí? Criei vergonha na cara Primeiro pra voltar a correr Nós temos um trato, lembra? Não, mas... Tá gravado Tá gravado Era o calor do momento Sei É Conta pra galera Como é que chama o seu canal? 021 E o youtube.com barra 021 Se inscreve no meu canal Pode? Fazer propaganda? Claro Uma publicidade Aqui rapidinho No canal do Silvio Troca imagens bem feitas Pelo seu marido Que é propaganda Ah, então tá tudo certo Parabéns pelo retorno E não para Obrigada Pode deixar E aí O que que houve Que você ficou pra trás? Você resolveu Correr a 5 4 álcool Mas eu não tava vendo nada A culpa nem na minha, não Ah é? Mas o teu guia tava fichando muito forte Ele é muito forte Não, mas de qualquer forma Vocês foram Um ótimo com ele Eu acho que eu bati meu RP Em 5 km Você que tava de pertinho Em vários momentos O que que você achou Da experiência? Cara Eu achei muito legal E eu achei Eu achei que você ia se sair Tropeçar Ou aconteceu alguma coisa Mas não Você correu fluido Em 5 km Foi uma experiência muito bacana Muito obrigado pela ajuda Ah, era pra eu ajudar Mas não deu pra acompanhar Claro que ajudou Claro que ajudou Não deu pra acompanhar ele Bem pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Ó Medalha número 114 Pra abrir o ano de 2020 Com o pé direito Agradecer mais uma vez O Tress Ao Juscelino Que me emprestou O Tress E Com a experiência fantástica Espero que tenha ficado Boas imagens Eu ainda não vi E Se você quer ser um guia Você tem que passar Por essa experiência um dia Que é De correr como ele Você entender Como é que funciona a coisa Já antes de correr As provas Guiando os cadeirantes Eu fiz treino também Guiando os cadeirantes É importante Porque você não pode Botar em risco Ninguém Nem a sua integridade Mas uma experiência fantástica Pretendo na próxima oportunidade Que eu tiver Eu guiar Juscelino não quer que eu o guie Então eu vou tentar guiar Não atrapalhando ele Vamos ver como é que vai ser E fica o convite pra você Quer ser guia um dia Procure a sua cidade Tem sempre algum atleta precisando Vale muito a pena É Não tem palavras pra descrever Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Ou amiga Que quer uma experiência Diferente de corrida Que é ingressar em algo Que ajuda ao próximo Pode ser uma boa Uma interessante opção Dá aquela mão no pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Diferentes como esse De várias provas também Ao se inscrever no nosso canal Marca os sininho de notificação Que assim como os vídeos Como esse Não sai na segunda-feira Você não perde o conteúdo É notificado E assiste sempre em primeira mão Acompanhe nas mídias sociais Facebook, Instagram, no Strava Tudo é programa com a metragem E vamos nessa Até o próximo vídeo Valeu E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá